Música Ora cá estamos, a vida é para ser alegre A vida é para ser, para ser vivida, é vivida A vida é alegre, são malucos, os cães, os cães, os elefantes, os elefantes, é tudo Eu não consigo ser os F agora, não sei porquê, mas os F não consigo Então não digas Frederico Varandas O Frederico Varandas foi ao frigorífico comer uma francesinha feita de fleu fnafetalina Porquê que nós somos alegres? Nós somos alegres porque... É pá, é giro, é giro A vida é alegre, o mundo é alegre É, peidas, riste, faz xixi mesmo no buraco Como você dá um grande apeiro, pum, pum É espetacular, a vida é para ser vista assim A vida é para ser vivida com alegria, com alegria Olha para estas mamocas, olha para isto Como o cambo, o cambo, o cambo, o cambo É chico, olha-se até isso, vai dar é a nossa composição Abraçem a bebida que aquecem o coração Bimbo, com muito gosto O coração para cá para baixo, lá para cima o coração A cabeça do melão O pão O pão Resmes, resmes de mulheres que me querem Resmes, resmes E tu ficas com o homem Esta é que foi bem colocada E se disseste tu que pensas que eu sou assim? Eu não estou dotado disso Eu não sou painoleiro, isso são os outros Painoleiro pode ser O brazo e brazo, não sei o quê Esse gosta é delas por trás Era só para fazer rimo, atenção ao brazo, é rimo Aquele que diz que o futebol é a essência do futebol O passe é a essência do futebol O futebol Esses é que são os painoleiros Os painoleiros Aja alegria Aja alegria com o Casal Garcia Que também era só para rimar Era só rimo Podia ser aja alegria com um champanhe de raposeira Ou aja alegria com uma sierra Aja como a sierra já rimava com a raposeira Os gajos compraram a raposeira para rimar com uma sierra Foi só isso E agora andas, está a perder o quorum Como é que é? O que é o quorum? Eu vou te ensinar de forma muito alegre O quorum é um formato Psicológico Não dá para me informares a cantar Um quorum é um formato Em género de psicológico Não parei, mas não te investiu esta música Um quorum é em formato Mais rápido Um quorum é quando todos temos que estar de bem Com a situação Há muita gente Quando há falta de quorum Ninguém canta Quorum é de cantar Não canto Eu desencanto Piadas de caco Ser alegre é ser alegre Ser positivista Veste aquele episódio do melancólico Que porcaria Esse é um cabrão num cuido Numa vaca do caco Eu é que pela frente de uma rica É para ele estar pronto para achar-se importante Claro, mas esse não tem ninguém Toda a gente nos telefona Quantas garinas tu tens? Eu? Sou o ex-13 É uma em Algésia, outra em Oeiras Outra em Coimbra Outra em Lisboa Outra em Lisboa E aquela da Albufeira? A da Albufeira qual elas? Que é parecida com a Marilyn Stroype Stroype Não anda a fazer striptease Mas é o nome dela Marilyn Striptease? Não é alcunha Ah ela anda com Marilyn Striptease Ah pois É que eu conheço o Tom Cruza Andei com ele na escola Ele cruza bem Ele cruza assim Junta-se ali à área Ele cruza torto Mas normalmente eu os enrasto Sobe ali, ponta esquecida Mete-se porante a bancada É que ele normalmente passa para os chancones O chancone Esse é o Otrels Não, o Otrels é o outro Esse anda sempre a perguntar pela Elsa Ele gosta da Elsa O Elsa, faz-me um café Ou o Trelsa Ou o Trelsa E depois temos o O Mátio O Mátio O loiro que tu gostes O Matio joga bem O Matio é um jogador É um jogador Mas é de poucas palavras Joga com pé direito Mas quando chuta com pé direito cai Mas pronto Ele é a esquerdina Isto não está a ter piada nenhuma Ser alegre Ser alegre Eu gosto de me rir com estipidez Ser alegre é Acordar alegre Já com ela feita Pumba ali Ou é todos os dias Mas sabes com o passar do tempo aquilo vai me engano para baixo Não, não, não Deixas de ter a mesma pujança É uma hormona que desaparece Não, não Mas podes dizer isto na boa Tranquilidade, com tranquilidade Não, a minha não A minha acabava por lá uma toalha de penduro Mandei 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 uma toalha de penduro Malgrito Que agora que estáいる É mostrar o Brinbou E não sei que Mas também Tchau, tchau.